Hoje é um dia especial, você sabe muito bem, super quarta, teremos hoje então às 3 horas, 3 minutos, cadê aqui minha tabela? Teremos a fala do Jerome Powell aí, que vai ser muito importante acompanhar, e a decisão de taxa de juros às 3 horas da tarde. Decisão de taxa de juros, a gente já sabe praticamente 99% de chance da taxa permanecer inalterada, mas o mais importante vai ser realmente a fala do Jerome Powell no dia de hoje, às 3 e meia da tarde. Então eu vou comentar sobre o Bitcoin, que para onde a gente pode ir aqui agora, se a gente vai buscar a região de 69 mil dólares, é o ponto que eu estou de olho para poder realizar esse long no Bitcoin. Está aí o Ethereum, eu vou avaliar com vocês aqui agora, pessoal, fiz a compra ali e vou ver onde realizar o ETH também, tá? Vou passar em tudo isso aqui. Então não se esqueçam, antes de mais nada, se você puder apoiar os conteúdos do canal, vai embaixo do vídeo aqui, aperta esse botão do like, que é muito importante mesmo para apoiar o canal. Não deixe de compartilhar aqui também, assinar seus amigos, se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo. Então vamos lá, cara. O Bitcoin bateu aqui no suporte de 4 horas, na região de... Comentei para vocês, mas a região de demanda aqui no 4 horas, na região do Smart Money, onde teve esse order block. O Bitcoin bateu exatamente aqui, onde ele segurou, pessoal. Não perdeu essa zoninha aqui de suporte, tá? Então aqui, meu stop estava na região de 60 mil e 700. Por pouquíssimo eu fui estopado aqui, tá? Por detalhes mesmo, mas eu botei stop ali, seja o que Deus quiser. Eu tinha feito uma parcialzinha também aqui antes, tá? Tem uma briga aqui nessa região, mas acredito que a gente está formando um fundinho aqui importante nessa zona aqui agora, tá, pessoal? Mas meu stop agora está colado no último fundo aqui agora, tá? Se o Bitcoin perder de novo o último fundo, eu vou cair fora desse trade, tá bom? Mas eu acredito, estou apostando aqui agora o Bitcoin mais provável a gente testar essa região aqui agora de oferta, tá? Aqui podemos mostrar a distribuição do Bitcoin na região de 69 mil dólares. Então eu estou apostando aqui, o Bitcoin testa de novo essa região, ainda dos 69, 70 mil dólares, que é uma região que a gente tem, além de liquidez, tem aqui também balance, é uma região que a gente poderia pegar os stops do pessoal antes de começar uma correção mais drástica, tá? Então pelo menos aposto aqui, dependendo como o Bitcoin buscar aqui, além de fazer uma grande parcial aí, talvez dependendo dos indicadores, até realizar o meu trade, eu vou avaliar se eu vou manter a posição comprada aqui ou vou inverter a mão no short do Bitcoin, tá? Como a gente não tem tanto volume aqui nessa região em cima, pessoal, tá? Eu estou meio assim, tá? Estou um pouco o pé atrás aqui no Bitcoin, eu pelo menos vou fazer a parcial aqui nessa região de 68, que é a região importante, porque aqui é a decisão que eu acredito que é importante do Bitcoin, tá? Como vocês sabem, quando a gente faz uma correção, topo fundo, a gente tem Fibonacci aqui, Fibonacci 68 é a região que o Bitcoin pode voltar a testar para tomar uma decisão se a gente vai então romper os 74 mil dólares, ou a gente vai, no caso seria isso aqui, ou a gente vai então acabar, não ter dificuldade de perder no último fundo, tá? Isso acontecer seria péssimo para o Bitcoin, esse pivô de baixa aqui seria muito ruim para o Bitcoin no curto prazo, mas eu acredito que pelo menos a região de 69 mil dólares a gente deve testar, tá bom? É o que eu estou postando aqui agora nesse momento, porque eu estou comprando nessa região, tá? Não é uma compra para a gente buscar os 100 mil dólares, tá bom? Não é essa compra que eu estou fazendo aqui agora, pessoal. A compra para buscar os potenciais 100 mil dólares, eu vou tentar fazer na região ali próximo de 54, 53 mil dólares, tá? Essa aqui é uma compra que eu estou fazendo para tentar buscar essa região de 69, tá bom? Depois eu vou avaliar com calma aqui o que fazer em relação ao Bitcoin. Vou por etapas aqui, tá? Mas a região que eu estou de olho para realmente comprar é nessa região aqui a partir de 55, tá, pessoal? A gente também tem outras zonas de demanda, especialmente que perto desse volume aqui. Quanto mais próximo essa região de volume aqui de 52, 53, melhor para eu fazer essas compras, tá? Mas eu acredito que o Bitcoin poderia buscar até os 49, é onde tem liquidez. E também a zona aí que eu falei para vocês, temos também a Max Payne Price do mercado de opções. Você sabe muito bem que tem muito open interest, tá? Então, se a SP 500 ainda começar a corrigir, pessoal, eu acho que vai ser muito fácil o Bitcoin pegar essa região de 54 mil dólares, tá? Então, eu estou de olho na SP 500. Eu acho que hoje vai ser um dia importantíssimo de acompanhar aí o que vai acontecer. E a gente vai, dependendo, atualizo vocês aí se tiver uma movimentação muito grande, tá, pessoal? Hoje vai ser um dia que voltar de plantão aqui, tentarei voltar da praia o mais rápido possível para poder acompanhar com vocês o mercado aí. Fechou? Então, deixa eu ver o que mais para vocês aqui em relação ao Bitcoin, caras. Resumindo é isso, tá? A gente veio aqui no 4 horas, a gente segurou nessa região aqui agora, tá? Não fizemos grandes divergências aqui no RSI, tá bom? Mas eu acredito que a gente pode testar essa linha de tendência aqui agora no 4 horas, tá? Para ver se a gente faz esse rompimento. Se esse rompimento acontecer aqui, ó, a gente pode ter, então, o Bitcoin é sendo novos voos, tá? Então, inclusive, rompendo o topo do 74, tá? Rompendo lá para o 75 adiante, tá bom? Que é onde tem liquidez também, tá, pessoal? Não descartem essa possibilidade. Existe a possibilidade de Bitcoin conseguir ter força para romper e pegar liquidez acima de 75 mil dólares, tá? Então, esse é o ponto importante. Falando em liquidez, vamos dar uma olhadinha, então, aqui, né, na liquidez do High Block. Esse aqui é a ferramenta que eu uso para analisar liquidez. Olha só que, como ontem, ó, o Bitcoin bateu aqui assim, formou mais liquidez abaixo. Vamos dar um zoom nessa região aqui agora. São duas regiões aqui no curto prazo. E aí, de forma, liquidez abaixo. Então, sempre vocês têm como cuidado para botar stops abaixo dos pontos de liquidez, tá? Porque você acaba virando liquidez no mercado se você bota stop ali, tá? Então, esse é o ponto importante. Por isso, esse indicador aqui é importante vocês terem. E olha só como tem muita liquidez acima aqui de 74, 75, pessoal, tá? Então, para mim, pelo menos 79 aqui, essa região do Bitcoin deve buscar. É o que eu estou apostando aqui agora no curto prazo. Desde que não perca o último fundo aqui, tá? Então, eu acredito que é o mais provável de acontecer. E o 75 está em jogo aqui ainda para mim, tá bom? Mas vai depender muito como ele chegar aqui no 69, né? Se chegar, como vai chegar aqui os indicadores? Vai ter aumento de open interest, né? Se for queda de open interest, por exemplo, já vou ficar com o pé atrás, já vou ficar de olho para shortar o Bitcoin. Se for com aumento de open interest grande, possivelmente eu posso manter essa posição aí, parte dela comprada para buscar os 75 mil dólares, tá bom? Então, em paralelo, cara, só um recado para vocês antes de continuar aqui. Não se esqueça, se você tem experiência no mercado futuro, está operando o mercado já, né? E quiser participar do grupo do Discord, existe a possibilidade de você participar gratuitamente. Está funcionando aqui agora o sistema, tá? E vocês podem agora ir lá em VIP afiliados e conectar as contas das corretoras de vocês, tá bom? Não esquece de fazer isso. Se você já opera na Binance, ou QX, ou MXC, Binance, todas as corretoras aqui, as principais que eu uso estão aqui dentro desse sistema automático, tá? Então, se você já opera nas melhores corretoras, aqui são as melhores que eu mesmo utilizo, você já pode comentar essa conta e participar gratuitamente do grupo VIP, tá bom? Se você já está operando, tem experiência de mercado, etc. Se você não tem ainda experiência e quer aprender, eu conselho você treinar membro do YouTube, tá? Por R$90,00 por mês, eu acho que você tem acesso ao grupo e também tem acesso aos conteúdos que estão no meu site aqui, tá? Então, tem vários conteúdos explicando aqui o Trade System, tudo que eu estou fazendo aqui, indicadores para você poder absorver melhor as análises aqui no dia a dia, tá bom? Então, é uma forma de você poder estudar, você conseguir olhar as análises com os olhos, né? Conseguindo falar a mesma língua que eu estou falando no dia a dia aqui também, tá? Então, esses aqui são os melhores indicadores de sentimento, análise técnica que eu vou estar colocando para vocês aqui dentro, tá? Não deixe de participar, apoiar esse projeto aí, tá? Muito barato mesmo aí, para vocês, além disso, estudar, poder participar do grupo vai ser bem bacana, tá bom? Então, todos os links vão estar abaixo na descrição do comentário fixado. Caras, vamos falar aqui então sobre o Ethereum, né? Rapidamente, a dominância. A dominância tem uma corrigidinha, né? Tem uma pequena corrigida aí. O que está me deixando aqui um pouco, né? Cara, despreocupado com a questão da dominância toda aqui é realmente que a gente não corrigiu, né? Nesse dump, assim, a gente podia ter feito uma correção grande, talvez, aqui, da dominância. Talvez poderia dar um tempo para o... Poderia o Bitcoin, talvez, lá na região dos 55, talvez, né? Se ele voltar, a dominância estiver muito baixa, ele vai começar a corrigir muito a forte dominância e ter pumps as altcoins, tá? Então, para mim, alt-season poderia vir quando o Bitcoin corrigir mais abaixo, tá, pessoal? Porque o mercado está muito acelerado, o mercado está muito com meme coins explodindo o tempo todo, né, de preço. Então, isso me deixa um pé atrás aí, tá? Eu acho que a gente poderia ter mais dumps severos para o mercado antes de a gente fazer a dominância cair, tá bom? Então, a meu ver aí, o Bitcoin voltando para a região dos 55, 54 mil dólares. Com a dominância corrigindo aqui, pessoal, a gente pode ter grandes pumps nas altcoins, tá? Mas eu acho que esse dump, essa queda na dominância, pode vir com queda no preço aí também, tá? Deixando o pessoal mais interessado em se expor em altcoins, tá? Isso pode ser perigoso também, mas é importante acompanhar a dominância porque esse aqui é um indicador de sentimento do mercado, tá? A dominância do Bitcoin mostra quanto do dinheiro no mercado cripto tem em Bitcoin hoje em dia, tá? Então, 53,6% do dinheiro está em Bitcoin nesse momento. Então, eu acredito que a dominância poderia corrigir ainda, tá? Está uma briga aqui que não segue romper esses topos. Só que isso aqui poderia acontecer com o Bitcoin mais abaixo, tá bom? Então, essa é a questão da dominância. Então, eu vou ver o ETH rapidinho com vocês aqui, jogo rápido no ETH. Cara, o ETH perdeu aqui volume importante, né? Tá? Mas segurou nas zonas de Open Interest aqui, conforme eu comentei para vocês ali, agora pouco, um pouco mais cedo. Então, o ETH perdeu esses volumes importantes aqui, mas aquelas ordenzinhas nas zonas de Open Interest são importantes ali, conforme vocês acompanham o Open Interest, tá, pessoal? Então, por enquanto agora, essa pequena comprinha do ETH, eu vou tentar fazer aqui na região de Silbonate também, tá? Então, região de Silbonate, eu vou estar buscando, talvez aqui nos 3.700, ó, nesses últimos topinhos aqui, o ETH fazer um teste, reteste nessa região e aqui, provavelmente, eu vou realizar longs no ETH, tá bom? Vamos puxar também aqui o Open Interest do ETH e olhar também as zonas de liquidez rapidamente, tá? Então, Open Interest do ETH, a gente tem aqui, ó, 3.700, a gente tem Open Interest aqui agora, né? Então, a gente tem uma galerinha presa nessa região também aqui, então eu vou estar realizando, né, esse long no ETH, se possível, mas ele poderia ir até aqui os 3.800, ó, aqui tem muita gente presa aqui em cima, tá? Aqui tem muita abertura de contato aqui em cima, mas aqui nessa região dos 3.700 já é uma região de Fibonate, então, pra mim, é uma região que eu vou estar de olho pra realizar longs aqui no ETH, tá? Vamos puxar a liquidez do ETH também. Então, a gente tem aqui, ó, 3.700 por aqui já tem bastante liquidez, mas temos muita liquidez acima também, né? Muita liquidez acima aqui do ETH, tá, pessoal? Então, assim, meu stop vai estar colado, se perder o último fundo ali, pessoal, eu vou cair fora, tá? Mas temos muita liquidez aqui em cima, pro ETH. Olhando aqui os 7 dias aqui na região dos 3.700, tem bastante liquidez, ele poderia ir mais acima ainda, tá? Então, o ETH tem bastante liquidez acima, assim como tem liquidez aqui abaixo, tem a região dos 2.800, tá? Mas acredito que ele deve continuar essa movimentação aqui. Vamos ver os indicadores de sentimento do ETH, como é que foi nessa subida aqui. Ele teve um aumento de open interest pequeno aqui, tá, nessa região. Então, acho que ele deveria, ainda assim, continuar essa movimentação, eu estou apostando nisso. Mas eu vou colar meu stop ali, tá, pessoal? Porque meu ponto de entrada ficou bem certinho ali, tá? Então, assim, meu stop vai ficar bem colado com o ponto de entrada no ETH, tá? Se perder o último fundo ali, eu vou cair fora, porque vai estar arriscado, porque o ETH, caras, o ETH, sim, ele perdeu o volume, ó, só. Ele perdeu essa região importante aqui, ó, tá? Tinha muito volume. Então, pra mim, se o ETH agora perder esse último fundo aqui dos 3.060 dólares, ó, daí, pra mim, realmente fica complicado, tá? Eu vou cair fora do ETH. Ele está aqui em Sobreveira também, 4 horas. Então, pra mim, é que o ETH tem que, agora, demonstrar força, não perder o último fundo e buscar essas regras de Fibonacci, tá? Eu estou apostando aqui no ETH nesse momento. Mas como ele perdeu esse volume aqui, tem que prestar atenção, tá? Acho que ele poderia, até, inclusive, antes de Fibonacci, aqui, dependendo como vai estar os indicadores, eu poderia realizar uma parte antes, tá? Fazer uma parcial, tá? Mas eu acho que o ETH tem chance de buscar o 3.700 ali, onde tem gente presa. Mas o ETH, acho que... A dominância poderia corrigir a qualquer momento também, né? É bom ficar de olho no ETH, acho que poderia dar um ganhozinho aqui. Tudo mais é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui da análise de hoje. Vamos ver se o Bitcoin vai buscar os 69, 70 mil dólares. É o que eu estou de olho nesse momento. E qualquer movimentação, qualquer coisa importante acontecendo no mercado, eu volto com vocês. Vou estar acompanhando o Jerome Powell da praia hoje, tá? Não vou ficar com vocês aqui ao vivo, porque está um dia lindo. Eu quero aproveitar os últimos dias que eu vou estar por aqui. E mais depois da praia, depois pode ser que eu voltei para atualizar vocês aí, tá bom? Um abraço, a gente se vê. Acompanhe o Instagram também lá, dá essa força, a gente se vê. Dependendo da manhã da surpresa, tá bom? Atualizo vocês também pelo Instagram ou qualquer coisa. Tá bom? Um abraço. Valeu, tchau. Tchau, 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 tchau.